Olá amigos do canal do avião hoje em nosso vídeo documentário vamos conhecer um pouco sobre a história do Bananza 36 e seu desenvolvimento o Bananza 36 é uma aeronave monomotor executiva pistão de pequeno porte com capacidade para transportar com razoável conforto um piloto e cinco passageiros em viagens domésticas lançada na década de 1970 e fabricada nos Estados Unidos pela então BitCraft Company atualmente BitCraft Corporation de propriedade da holding americana Textran Company anteriormente a versão alugada do modelo Bananza era vendida como a 36 pela BitCraft Company que utilizou como base o projeto de grande sucesso de monomotor a pistão denominado Bananza 35 a aeronave menor e mais leve e na década de 2000 a versão alongada 36 foi modernizada e renomeada para BitCraft Bananza de 36 pela fabricante Rocker BitCraft Corporation que passou a disponibilizar o modelo de 36 com o moderno sistema de navegação EFES Electronic Flight Instrument System composto pelas telas PFD primária e MFD multifuncional o Bananza é uma das mais conhecidas aeronaves de civis da história da aviação e é um dos mais respeitados projetos de monomotores a pistão para uso executivo com manutenção simples e fácil de pilotar falando um pouco sobre desenvolvimento o pequeno e elegante Bananza 35 nasceu em 1947 tendo como principal entusiasta o próprio Walter Bit na época o seu proprietário da marca o derivado alongado e melhorado do Bananza 35 chamado Bananza 36 e você gostou do vídeo documentário sobre o Bananza 36 então se inscreva no canal do avião e deixa seu comentário